Inscreva-se no meu canal Cala a boca com orelha Siga-me no Facebook Hey! Hey! My God! E aí, irmão! O quê? Pega-me gay! Coitado! Até parece! Olha quem fala! O Zé Mané! Emina, quero ser o seu futuro boy! Grilo, grilo, grilo! Dá senha do grilo! Grilo, grilo, grilo! Dá senha do grilo! Dá senha do grilo! Grilo! Eis, prepare que eu vou fazer Um cat love com você Não adianta nem se esconder Só quero fazer você gemer Um beijo Na bunda Só um beijo Meu amor Já tô Logão Meu baby! Emina, quero ser o seu futuro boy! Grilo, grilo, grilo! Dá senha do grilo! Dá senha do grilo! Grilo, grilo, grilo! Dá senha do grilo! Grilo! No meu carro vou te levar Depois pro motel, vamo trepar Não se preocupe com o policial Eu posso comprá-lo só com um real Um beijo Na bunda, só um beijo Meu amor, já tô Louca, meu baby Emina, quero ser o seu futuro boy Oh yeah, grilo, grilo, grilo Dá sem nada o grilo Grilo, grilo, grilo Grilo, grilo, grilo Dá sem nada o grilo Grilo Oh yeah, baby Tô loucão Me deixou Chapadão Esconde minha mina Estou aqui E dou minha vida Só por ti Emina, quero ser o seu futuro boy Grilo, grilo, grilo Dá sem nada o grilo Grilo, grilo, grilo Yeah, brother Dá sem nada o grilo Grilo Grilo, grilo, grilo Dá sem nada o grilo Grilo, grilo, grilo Grilo, grilo, grilo Dá sem nada o grilo Filho da mãe, pega a mulher mesmo Olá, população do Brasil Tudo bem com vocês? Então, não se esqueça De se inscrever no canal De apertar em gostei De adicionar aos seus favoritos E de compartilhar E também de nos seguir no Facebook O link tá aí Na descrição desse vídeo Vai, Algo, já fala o final Buxada Isso não, outra coisa Que a gente combinou Arroz doce Outro negócio, burro Cuscuz O outro Macaxeira Pra lá Não deixe contigo mesmo E até a próxima Tchau E me siga no Facebook de novo Grilo, grilo, grilo Dá sem nada o grilo Grilo, grilo, grilo Dá sem nada o grilo Grilo Esprepare que eu vou fazer Um cat love com você Não adianta nem se esconder Só quero fazer você gemer Um beijo Na bunda Só um beijo Meu amor Já tô Louca Meu baby Emina, quero ser o seu futuro boy Grilo, grilo, grilo Dá sem nada o grilo Grilo, grilo, grilo Dá sem nada o grilo Grilo